E aí, e aí, e aí A pessoa que a bala tá sendo tira, tá bom Vamos lá, rapaziada Vamos, vai, pegou Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Aí, então não, faz o balão Vamos, vamos Isso aí, é Isso aí Tá bom, atenta Só embaixo Eu juro que o dedo se mata a resumo das quatro Boa Obrigado. Fica lá! Fica lá! Tão sol! Tão sol, porra! Fica grande! Fica grande! Fica grande! Fica grande! Fica grande! Fica grande! Fica grande, trem souls! Fica grande! Fica grande! Fica grande! Fica grande! É nosso! Vai, 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 vai A segunda Segunda bola, porra Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vá! Vai! Nossa! Tem que ser raro! Vá! 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 Cadão! Acabou! Vá! 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 E esse cara, eu acho que é o cara da volta. É meu vizinho, é meu, é meu, é meu, é o senhor da volta. Mora no meu prédio, não é o senhor da volta. Mora lá no prédio, tem outra coisa. E o cara, vamos um pouco, se você faz a galera, não é o senhor. Será que é o senhor? Vamos conversar com ele, então. Vamos conversar com ele. ele dominou pra ele ele dominou pra ele ele dominou pra ele que vez de melhor é esse? que vez de melhor é esse? o que é isso? o que é isso? o que é isso? O que é isso, velho? Você é maluco! Comandé, ele dominou a bola! Ele não tocou a bola, não! Pô, a gente fez de me desce! Esse espírito aqui montou, hein? Ele dominou a bola! Ele não tocou a bola, não! Que é isso, velho? Comandé, você viu o que aconteceu? Não, você viu mesmo! O cara vai ter isso que eu tenho! É isso mesmo! 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 Ganha, ganha, ganha! Vamos! Gabriel, síria! Vamos! 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 Chama o Edio pra ir na frente do território! Sim! Vamos! 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 Se posicione aí! Na frente do território! Tô da hora pesado, caralho! Oambre! Fica bem! Fica bem! Alixor! Divide o alma da guerra! T encuentra, meu! Ei! Alixor! Porra! Tá olhando o jogo, caralho! Obrigado. 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 Calma, tem palma. Vamos lá. Boa. Vamos, Valvado. 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 Um pouquinho mais, caralho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Papá, você se desvou lá? Cuidado. Gabriel, fechou. Se tem a lá de escravo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal. Aí. Juliana, suas costas. Fucado. Não, não. Volta não. Para aí. Vamos lá. 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 Se posiciona, ou deixa os doidadeiros jogarem Só dão os paus dos doidadeiros, caralho Porra Vai cu, vai cu Isso, não entra que não Aí, ó Oi, meu querido, eu não creio que matou na sua conta aqui Oi, João Vitor Oi, meu Deus A primeira volta de Etec, velho Acompanha, porra O nome saiu, vai até o final Acompanha ele Acompanha, porra Etec, velho Acompanha, porra Abraão, vai ser de volante por ele, ô porra! Gabriel, Gabriel, vou bater de volante, vou te girar lá, você sai, que o estelar é. O cara sai mais, você e Xande, mais a frente. O cara sai mais, você e Xande, mais a frente, você e Xande, mais a frente, você e Xande, mais a frente, você e Xande. E aí, vem, 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 esse aí, pode lá, o cara sai mais, pode lá. Mulirou, vai no dois. Gabriel, você e Xande. Vamos! Vamos! Só faz o balanço! 16 a 5, Ficar! Tudo bom, manho! Vem por dentro do senhor! Você é morir! É nosso! Ei, ei! Eles dão orgulho aqui! Vem aqui a bela lua! Atenção! Ei, ei! Vamos jogar! Vamos jogar, porra! Vem! 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 Porra, Alexandre! Bala, bate e volta, caralho! Vem! 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 Alexandre! Segura aí, na porra! Bala, bate e volta! Bate e volta! Segura, segura, já deve ter tudo isso aí, para acabar batendo o motor Ei, ei, ei! Eles já não quiser perder o motor, eles só vai dar aqui, porra! Eles estão a meter a bola, porra! Deixa ele, caralho! Fica dentro, Murilo, fica dentro, Murilo, fica pra frente. Material Fique. Muito passed้ cachorro. Deixa o saqueiro, pack-o, deixa os saquereis sair, pôr com os slopes. Lá fora o Battlefield, goJean Lua. Desce o Zanqueiro, costa do balão 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 Deixa o saqueiro jogar Aí Só vai fazendo balanço Vai fazendo balanço Vai empurrando ele Vai tirando Vai tirando Vai, vai, tira Vai Murilo Aí Eu sei A mão A mão Vai solta Murilo A mão Vem cá 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 Esse é o fator que se vende O fator que se sai Olha pra você Tá marcando ninguém Gosteiro, 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 Gosteiro foi lá Porque o poedor tá vendo Fecha por dentro, porra Demora um ano Só vai atrasar do caralho Gosteiro foi, se entra Abre, Murilo Abre, Murilo Tá saindo, tá saindo Tá saindo, tá saindo Vai, Murilo Vai, Murilo Tá no primeiro tempo Nossa, porra Vai, vai Vai, Murilo Vem Bahia Vem Bahia Deixa a carcar Vai, deixa a carcar Vem Bahia Tá vindo Vai, Murilo No meio, no meio, no meio. No meio, no meio, no meio. Não, 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 não. Eu sou atrasado. Não sou menino. Não sou presidência. É, ganha? Vai, galera. Vai, pessoal! Vai, galera! Vai, pessoal! Ei, meu senhor! Ei, meu senhor! Ei, meu senhor, eu estou! Tá falando! Aí os dois ficam aqui, aí o outro só pega a mão na porta, ó Vira da 3, ei, ei Vira da 3, ei, ei Vira da 3, ei Vira da 3, ei Vira da 3, ei Vira da 4, ei Vira da 5, ei Vira da 4, ei Acabou, né? Acabou! 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 Vai sair, vai sair! Vai tirar! Ei, ei, cara! Não é porque estão com 10 que nós vamos parar de pegar cada um seu! Lembra? Tem que continuar a mesma coisa! Não afrouça essa porra, não! João! Ai, João! 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 Ei, meu Deus! Deixa, deixa agora! Oi! Olha, caralho! Ele é do campo! Ele tem que fazer o melhor de onda! Vem! 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 Aplausos E aí A saída do Murilo A atirou do espaço, desceu A atirou do espaço Vai, vai, vai Vem, vem Vem, vem 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 Caralho Vem Vai, vai Vem 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 É Só É Obrigado! 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 Batei a sua vida! Vai, vai, vai! Fica com o parra! Acostão! Acostão! João Vito está fora você não percebeu não Ó, ó, opa, seguiu, eles trabalharam e deram aqui, entendeu? Opa, opa! O que passa? Já que ele entra, ó. Poxa! 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 Não, não, joga! Vamos! Poxa! 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 Seguindo a bola toda hora. Aplausos. 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 Aplausos Essa porra Hã? Quantas vezes eu falei com você? Para de pisar embora, porra Aplausos 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 Obrigado. 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 11 com 7. 11 com 7... Segura, segura. Vai não. Espero 7 com 7 saí, não derrubou. Recuo! Como é que eu falo daqui? O Nelson não vai virar doce? Bora, coloca! Treinador tá certo! Isso aqui você tá achando que perdeu uma bola. Vou botar pro foco, treinador. Tá na área, é um gol. Segunda bola ali. Tá atrás aí. Quem vai pegar segura? Vai! 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 Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! Pega, pega! Vai! 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 Vai, vai! Vai! Vai, vai! Boa noite, Boa noite, Boa noite. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Vai, gancho, levanta! Vai, levanta! Segura ali. Pega o bolo, quero bola de possibilidade. Vai ter que entrar o futebol, hein? Trabalha! Trabalha! Abre o bolo! Abre o bolo! Abre o bolo! Trabalha! 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 Para o bolo! O bolo! O bolo! O bolo! O bolo! 8 e 6! 8 e 6! 8 e 6! 8 e 6! A gente sai e reclamou com o bolo! Eu sei que o caceteou! A gente não conseguiu dar isso! Cadê um oito? Oito aqui fora da câmera Adão, olha o corredor Olha o corredor Sobe, Matheus Isso, boa Matheus, sobe na porra da bola, caralho Passou, passou Ao meio Não parou não Porra, vai, vai Porra Sai, vai, show meu Não, não deu nada Não, não deu nada Bora, Matheus, vamos? Vamos jogar, Rádio! Opa! Cadê o cartão? Não, não! Pega, moleque! Pega, moleque! Foi não, foi não, foi não! Falta! Falta aí, moleque! Falta aí, moleque! Também, pô! Ô, Edeu! Ô, Edeu! Ô, Edeu! Avisa o Edeu, tá tomando nas costas! Tá marcando a bola! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! O saqueiro está forte! Matheus, entra ali! Ô, Edeu! Ô, Edeu! Gabriel! Volante! Ô, Edeu! Ô, Edeu! Faz a zaga! Gabriel, volante! Matheus, entra! Eta! Eta na meia! Eta na meia! Vamos! É nossa, Gabriel! Vamos! Gabriel, é nosso! Vai, vamos! Ei, doutor! Ô, Edeu! Vem com ele se dá ou não! Não! Vai ficar sem ele! Vem, vem! Vem, vem! 14 no 4! 3! 14 no 3! 14 no 3! Vai, mano! Vai, vai, vai! Ô, ô! É o que saiu lá? É, brother! Ô, brother! Ô, João! Ô, João! Amigo! 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 Chega pra trás aí! Bota o 3, 4! Só o escanteio ali! Valeu! Ei, ei! Ataca a bola, caralho! Vem de trás! Vem de trás! Gol, 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 gol! Chute essa porra, caralho! Porra! Porra! Fala com isso aí! Fala com isso aí! Fala com isso aí! Fala com isso! Fala com isso! Fala com isso! Morriê! 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 Fala com isso aí! Caralho! Pena! Pena! Morriê! 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 Corriê! Morriê! Morriê! Não vou! Gol, 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 gol! Onde é o gol? Onde é o caralho? Foi o gol, foi o gol, foi o gol. Fala o Manecero, fala o Manecero! Sasaqueiro, mal! Se puro o Ed, eu para o meio! Vai, vai! Vai, vai! Vamos! Vai! Vamos! 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 Gabriel! Pelo osso, segundo a bola! Vou te choro! Vou te dar um passo atrás! Vamos! 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 Tira! Acabou? Vamos! Vamos! Vai tirar o Danchon! Vai tirar o Danchon! Tira! Tira! Boa! Calma, calma! Isso! Eu tô indo pra onde? Eu tô indo pra onde? Vai! Pra trás, né Guetta? Boa! Boa, meu Deus! 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 Mas não, já fiz isso! Ele se posiciona ali, corre menos! Se posiciona! Já fiz a 5, vamos lá! Tem que dar um pique a mais! Ele está dando coisa lá! Bora! Ei! Ei! Só se fica aí! Junto com o Evo! Tem que dar um pique a mais? Bora! Nossa! Bateu nele! Bateu no cara nele! Vamos, Tadão! Porra, ele não deu! Quero chamar! Tira daí! Tadão! Tira a câmera aí! Tadão! Professor! Tadão! Vem com o pé dele a câmera, rapaz! Yuma! Mas o põe é não pisar! Não, não. Necâ 해�a! Dobre o pedaão! Porra o pé pra trás, cara! Meu Deus! Isso aí! Isso aí! A gente não treina, não treina, acontece isso aí, a gente treina assim, acontece isso aí, você perde, você, rapaz, que compete mesmo, entendeu? Vai, 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 olha o que o juiz joga o cartão aí, ó, o juiz joga o cartão, meu irmão. Gabriel, segura você e deixa o Wendel, rapaz, você sair mais, avisa ele. Ah, então tá bom, então você só fica ali, preencha ali o meio, favor, e faz a bola andar, perto de toque. Ó, ó, se posiciona, você não toca. Ó, tem que dar um gás a mais, porque o Gabriel está andando no canto, já não tem mais troca. Passa aqui, abre aqui, ó, vai. Passa, ó, toca, porra, toca, maravilhoso. Caralho, caralho, caralho. Tem que fazer a bola andar, caralho, é, ficou de vai. É, agora, é, agora. Ô, 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 ô. Tem que fazer a bola andar, caralho. Não precisa disso não, tem mais um jogo, só hoje só não. Não precisa disso não, tem mais um jogo, tem mais um jogo, tem mais um jogo, tem mais um jogo. Não precisa disso não, tem mais um jogo, tem mais um jogo, tem mais um jogo, tem mais um jogo. Não precisa disso não, tem mais um jogo, tem mais um jogo, tem mais um jogo, tem mais um jogo. Não precisa disso não, tem mais um jogo, tem mais um jogo, tem mais um jogo, tem mais um jogo. Não precisa disso não, tem mais um jogo, tem mais um jogo. Não precisa disso não, tem mais um jogo. Não precisa do jogo, não é um jogo. Eu sei que isso é o jogo. Não, vai negar do meu lado. Se já choveu, vai agarrar bem o outro que tá aqui, você agiu com ele. Nossa, pô! Matheus, Matheus! 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 Matheus, Matheus! Fica no meio, Matheus! – Professor? – Professor! Vou tirar a gente do barco.